Gold Card TV, você ainda paga a TV por assinatura? Bom, se você ainda paga, pode pensar que você está aí no passado. Eu tenho coisas aqui para te revelar sobre a Gold Card TV que vai fazer toda a diferença para você. Pois sim, a Gold Card TV funciona e mais do que isso. Vou te falar todos os benefícios, inclusive, infelizmente, eu também tenho um alerta para te passar. A Gold Card TV aí, basta você ter uma internet que você vai poder colocar aí na TV Box, no teu notebook, no teu PC, no celular. Mas o alerta, eu vou te falar agora, é que muita gente acaba não querendo ficar até o final do vídeo. O que acontece? Como a Gold Card TV está aí fazendo muito, mas muito sucesso mesmo, sites enganosos copiam aí e acabam divulgando a Gold Card TV. Tome muito cuidado, tá? Para ser a Gold Card TV oficial, tem que ser o link que eu deixei na descrição. Mas deixa eu te falar mais. Sabe, pagar a TV por assinatura, se tu acostumou a pagar todo mês, tudo bem. Mas deixa eu te perguntar, quando tu precisa de um suporte, mais do que isso. Quando a pessoa te atende, te deixa uma, duas horas esperando o suporte no telefone. Mais do que isso, te deixa sem sinal por uma semana. Isso já aconteceu comigo. Pois é. Com a Gold Card TV, isso é coisa do passado, tá? Ao adquirir, tu vai pagar uma vez e vai ter aí mais de dois mil canais disponíveis. Todos aqueles canais que tu vê aí em outros locais vão estar na Gold Card TV. Mais de quarenta mil filmes e séries, sendo entre eles lançamentos, sim, tá? Chega rapidinho na Gold Card TV. Mas aquelas séries que todo mundo comenta vai estar aqui também. E aqueles filmes antigos, novidade, filmes que não acabam mais aí. Inclusive, é aquele filme adulto, pra te olhar com o teu parceiro ou parceira, tá entendendo? Para as crianças, é aquela, tudo que tu imaginar, tanto desenhos antigos, né? Que tem aí algumas crianças que hoje mesmo que gostam, ou a gente mesmo. Mas como esses desenhos muito modernos, como anime e lançamentos, tudo que tu imaginar. Aquelas novelas antigas que muitos gostam aí de ver, como as novidades também. Então, é entretenimento que não acaba mais. E os esportes? Aquele esporte diferenciado também tá aqui. E aquele futebol que tu não consegue assistir na TV e quer tanto, aqui na Gold Card TV vai estar disponível pra você. É muito fácil, tá? Tu vai apenas aí adquirir, simples, simples pra instalar. Eu vou te deixar. Mas o que acontece de novo, tome muito cuidado com sites enganosos. Pois eles querem aí, né, dizer que tem a Gold Card TV e vão te mandar gato por lebre, não é. A que funciona, que tu vai ter todos os benefícios que eu comentei aqui, tem que ser a Gold Card TV oficial. Essa sim vai valer a pena e vai funcionar pra você. Então, eu tô deixando o link oficial da Gold Card TV na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!